De janeiro a agosto deste ano foram vendidos 6 milhões e 400 mil carros usados no Brasil, cinco vezes mais que carro zero quilômetro. Adquirir um automóvel usado pode ser vantajoso em vários aspectos. Os carros usados são mais acessíveis do que os novos. Carros usados se depreciam menos do que os novos, o que significa que é possível vendê-los por um preço próximo ao de compra. Carros usados podem oferecer um bom custo-benefício, desde que sejam comprados de um revendedor de confiança. O seguro de um carro usado é mais barato do que o de um carro novo. A regularização e documentação de um carro usado também é mais barata. É possível que o carro usado ainda tenha garantia de fábrica, que se mantém independente do dono. É possível comprar um carro usado com itens opcionais que seriam caros de fábrica, como bancos de couro, computador de bordo e direção elétrica. No entanto, é importante destacar que a venda de um carro usado entre particulares não tem garantia por lei, ao contrário dos veículos comprados em lojas ou concessionárias. Ela não inclui a venda de carros usados entre pessoas físicas. No entanto, a lei não exclui a responsabilidade das pessoas físicas nessas transações. Elas podem ser amparadas pelo artigo 66 do Código Civil. Nós orientamos os clientes que, na hora dessa transação, façam um contrato de compra e venda, coloquem as cláusulas necessárias. Assim, uma possível ação de reparação de danos, tanto materiais quanto morais, ele vai estar resguardado e amparado pelas cláusulas desse contrato. Recentemente, o jornalismo da Record mostrou o caso de uma manicure que pagou 140 mil reais por um carro de luxo em uma garagem e, ainda assim, tomou a maior ré. Em pouco tempo, o veículo apresentou problemas mecânicos, como vazamento de óleo e do líquido de refrigeração. Ela tentou contato com o vendedor para resolver a situação, mas não teve sucesso. A mulher pagou quase 5 mil reais para consertar o carro. Porém, o mecânico identificou um defeito na direção e cobrou mais 10 mil reais para arrumar. O profissional disse ainda que o automóvel havia sido batido, fato omitido pelo vendedor. Por fim, o carro acabou apreendido, porque havia um mandado de busca e apreensão por conta de um financiamento de 2019. Uma visita com o carro a uma oficina mecânica para um check-up pode prevenir o comprador de cair numa latada. Vai ser conferido todos os itens do veículo, desde uma lâmpada, pneu, suspensão, tudo em geral. A partir daí, você tem um conhecimento do veículo antes que você compre. Agora, tirar uma opinião com o seu mecânico de confiança sobre o carro, sobre a procedência do veículo, saber primeiro, claro, que todo carro usado, ele vai ter uma manutenção, mas você vai estar consciente antes de você fechar o negócio. É, mas tem gente que ainda não encontrou aquele mecânico de confiança. E a única coisa que sabe em relação ao carro é dirigir. Não entende bolhufas de peças e do funcionamento do veículo. Ei, não tem problema. Não precisa se sentir diminuído por isso, não. Nesses casos, vale a pena pagar uma empresa de vistoria especializada para avaliar o carro antes de comprar. É o que faz o motorista por aplicativo Daniel Augusto. Ele troca de carro todo ano por conta do autodesgaste. Natural para quem roda até 8 mil quilômetros por mês. Antes de fechar a compra do veículo mais recente, ele pagou 680 reais por uma vistoria veicular. O preço para não ter gastos muito maiores no futuro. Os carros podem ter muitos vícios ocultos que, simplesmente pelo conhecimento prático, você pode não conseguir detectar. Ali eles têm aparelhos que fazem exames nos carros para saber se já foi pintado, se já foi batido, puxa toda a documentação para evitar de você tomar um golpe. Limite o laudo, além de isentar você de quaisquer responsabilidades posteriores, esse laudo ajuda você também a ser ressarcido por eventuais prejuízos. E a empresa, ao você pagar esse laudo, você tem o direito de cobrar também da empresa. Eles têm essa garantia.